Riboldo, o que é isso? É uma mania, assim, é uma moda japonesa da mulher que ela tem que pesar 45 quilos, é isso mesmo. Muita gente vai falar assim Moriyama, mas é muito pouco, né? Assim, levando em conta que as japonesas, elas não são muito altas, elas são baixinhas, mas mesmo assim, né? 45, e para os homens é a base de 50 a 60 quilos, né? A média deles, então são extremamente magos. E tudo isso, gente, o Riboldo, na verdade, é por causa de uma série japonesa que é uma comédia de uma gordinha que queria emagrecer. O que é, na verdade, Riboldo? Na verdade, esse nome é que os japoneses falam inglês extremamente errado. E, na verdade, é Riboldo, né? Ou seja, ousada. E essa série fala sobre isso, né? A Nobuko Oba, que é a protagonista, ela quer emagrecer. E aí, ela faz uma luta, porque é uma gordinha, né? E no Japão, gordinhas são diferentes, né? As pessoas olham e não estão acostumadas de ver pessoas gordas, né? E, de repente, todo mundo magrinho com 45 quilos, ela fica a série inteira, né? Tentando emagrecer e se tornou uma comédia. Ficou tão famoso, porque se tornou uma tendência das pessoas emagrecerem. Aí, ficou Riboldo. Esse Japão é doido mesmo, né? Mas é isso aí. 45 quilos. Ficou tão famoso, porque se tornou uma tendência das pessoas emagrecer.